Olá, tudo bem com você? Vamos falar um pouquinho sobre alteração nos freios orais? Freios orais sim, não é apenas o freio lingual, nós temos vários freios na boca e ainda as bridas também. Mas nós vamos falar especificamente hoje sobre as alterações nos freios orais e os impactos que elas têm na vida do ser humano, na vida do bebê, na vida do seu filho, desde a infância até a fase adulta. Então, depois da vinheta, a gente vai conversar um pouquinho. Estamos de volta! Eu tenho escutado muitas falas de famílias assim Ah, Renata, o meu bebê quando chora, a linguinha parece um coraçãozinho. O freiozinho aqui da língua é implantado bem aqui na frente, mas não está atrapalhando a amamentação. Ele está sugando bem. Então, não precisa fazer procedimento. E aí eu digo, então vamos sentar e conversar. Tua mama está ferida? Ai, está. Está toda cheia de fissuro, está até usando uma pomadinha de lona lina, está com bastante ferida. Ah, seu bebê tem excesso de gases, que às vezes a mãe acha que é cólica, mas é um excesso de gases. Ai, tem. A barriguinha fica dura, 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 dura. Certo. E como que o seu bebê está sugando o seu materno? Ai, ele suga, daí dali a pouco ele para, ele solta. Às vezes ele briga, briga, briga com o meu peito, mas ele mama. Certo. E alguém na família tem alteração nos freios orais? Ah, tem, tem sim. Eu tive, ou se não, o pai teve. A gente tem dificuldade de falar a letra R, não faz rrrrr. Às vezes também tem dificuldade para separar uma palavra que é com G ou palavra que é com Z. Fica falando lá, igual o Cebolinha, aquele personagem do Maurício de Souza. Então, tudo isso são coisas que a gente observa para poder identificar uma alteração no freio oral, no freio lingual. Não é só a amamentação. Mas, quando a mãe fala para mim que, apesar do bebê estar sugando de forma correta o seio materno, ainda está ferindo, está cheio de fissura e ela está usando uma pomadinha, é porque alguma coisa está errada. Esse freio alterado está impactando na amamentação, sim. Quando ela fala para mim que o bebê está com excesso de gases, a barriga fica dura, bum, 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 parecendo um pandeiro, e o bebê chora nervoso, e aí ele solta muitos gases. Isso também é um indício de que tem alguma alteração no freio lingual, porque ele não suga de forma adequada o seio materno, ele não veda a boca naquele seio materno, entra ar, ele deglute mais ar, ou se não, só por ele estar pega e solta, pega e solta, pega e solta, brigando com o seio materno, faz com que ele esteja deglutindo mais ar e tendo esse excesso de acúmulo de gases. Então, quando vai se avaliar um freio oral ou um freio lingual, que é especificamente esse aqui da frente, tem que observar várias coisas. Você não olha simplesmente, o bebê está mamando? Está ótimo, tchau. Não está atrapalhando a amamentação? Pronto. Não. Você tem que observar como um todo. Por exemplo, se a mãe já teve, se o pai já teve, se o irmãozinho já teve, tem um fator genético, uma predisposição. Não pode ser que essa alteração, essa bebê tenha uma predisposição maior para ter essa alteração nos freios orais. Isso não impacta só na amamentação. Como eu falei, quantas pessoas vocês já viram na fase adulta que fica lá realmente mesmo, falando igual o Cebolinha, fala assim, tem aquela dificuldade de mexer, parece que a língua não mexe. O seu bebê, quando ele chora, a linguinha sobe até no céu da boca? Ou ela sobe só até a metade? Ou quando ela levanta esse freiozinho que você não enxerga ele, ele fica escondido, ele está submucoso? Ou quando o seu bebê está chorando, você percebe que esse freio está bem aqui na frente, na pontinha da língua. Ele não consegue levantar a língua toda para trás. Se você for fazer um testezinho e colocar o dedo na boca dele para ele sugar, a linguinha dele vai sugar só a pontinha do dedo, ela não vai vir aqui na frente. E da mesma forma é no seio materno. Essa língua não vai conseguir se movimentar de forma correta, de forma adequada e efetiva para a amamentação. Então a alteração no freio oral, ela não impacta apenas na amamentação. Ela impacta também no desenvolvimento da fala, da sucção, da mastigação. Atrapalha lá na fase de alfabetização, porque essa criança vai querer escrever do jeito que ela fala. E se ela não consegue pronunciar a palavra de forma correta, ela também vai escrever de forma incorreta. E impacta em várias coisas. Então as alterações nos freios orais devem ser dadas muita atenção. Mas a primeira vez que nós observamos essa alteração é na amamentação. É no bebê ali, ele nasce e a gente observa essa alteração por conta da amamentação. Mas essa alteração, ela pode ser observada em qualquer fase da vida. Ah, mas não precisa preocupar não. Esse freio está pouco alterado quando logo, logo ele rompe sozinho. Não rompe não. História da caronchinha. Não rompe. E vai trazer muitos problemas lá na frente. Porque quanto mais tempo demorar para abordar cirurgicamente essa alteração, mais difícil vai ser. Quando isso é feito ainda lá na maternidade ou nos primeiros dias de vida do bebê, é feito com uma anestesiazinha local, uma geleinha, é cortado tranquilo. Quanto maior ele for ficando, tem que ser feito em um ambiente cirúrgico, com internação, com anestesia, com sedação. Então, é um pouco mais complicado. E quanto mais demorar para fazer esse procedimento, mais também vai demorar para essa linguinha se fortalecer novamente. A língua é um músculo e é igual a academia. Para você ter um músculo forte, definido, você tem que trabalhar ele várias vezes. E se essa língua está presa, quando desprega ela, precisa ser trabalhado com exercícios que são realizados, são indicados pelos fonoaudiologistas. Eles indicam esse exercício que vai fazer para poder melhorar, então, a musculatura, fortalecer essa língua. Então, o bebê nasceu, percebeu que ele teve o freio alterado ainda na maternidade, fez o procedimento, coloca o bebê para mamar, já vai perceber uma melhora. O bebê nasceu, foi embora para casa, descobriu essa alteração, percebeu-se essa alteração no freio lingual, no freio oral, depois da alta, procura um profissional para fazer o procedimento, já vai demorar um pouquinho para ter resposta. Ele não vai começar a sugar bem já logo de cara, não. Vai ter uma diferença, mas essa musculatura, da língua que já estava viciada a ficar presa, vai demorar mais umas duas semanas para conseguir estar sugando de forma efetiva o seio materno. E isso se for feito ali, nos primeiros dias de vida. Então, quanto mais tempo se demorar para tomar uma atitude, para fazer o procedimento, mais demorado um pouquinho vai ser o resultado. Se deixar, então, para fazer na fase escolar, na fase adulta, vai ter que fazer acompanhamento com o fono para poder conseguir tirar o vício dessa língua que ficou ali presa por tanto tempo. Quais procedimentos são feitos? Frenectomia, que é a retirada total desse freio. Frenulotomia, que é só desprende ele, faz um piquezinho nele e desprende. E a frenuloplastia, que muda a inserção desse freio. Faz o piquezinho nele e muda a inserção. Tira ele aqui da ponta, leva lá para trás, muda. É como se fosse uma plástica nesse freio lingual. Esses são os procedimentos cirúrgicos. E quem que pode avaliar isso? Pediatra, fono, odonto-pediatra, enfermeiro, especialista em aleitamento materno, desde que sejam profissionais que são capacitados para isso. Se o profissional entende de freios orais, ele se capacitou para aquilo, então ele está pronto para identificar essa alteração. Não é qualquer pessoa que consegue identificar. Mesmo porque são muitas coisas que têm que ser observadas e não somente olhar a anatomia. Existem sinais, sintomas, indícios de que existe realmente uma alteração naquele freio oral. Você passou por isso? Conta para a gente. Descobriu ainda na maternidade? Descobriu depois? Quem foi que descobriu? Compartilhe aí com a gente. Conta a sua experiência para que mais famílias possam também se identificar com a sua história e procurar ajuda para resolver o mais precoce possível os problemas com os freios orais. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e não se esqueça também de deixar aí seu comentário ou compartilhar com alguém que possa se interessar. E até a próxima! Tchau! Tchau!